Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, acabei de chegar em casa, me ajeitei aqui, troquei de roupa, tirei a luva, eu tô fazendo os exercícios da fisioterapia, graças a Deus tá indo tudo bem, tá voltando, a força na mão, graças a Deus eu estou bem, cada dia que passa eu vou melhorando. Hoje eu vou fazer uma reuniãozinha aqui em casa, reuni algumas amigas, vai vir uma consultora da Proin, parecido com aqueles paninhos que eu mostrei pra vocês de limpeza que eu amo, da Hara, só que é uma marca bem parecida e a consultora já esteve aqui em casa, já me mostrou e eu gostei muito, então hoje eu resolvi reunir algumas amigas e fazer uma noite assim bem gostosa, pra que elas também conheçam esse produto. Então eu vou tentar mostrar pra vocês, eu cheguei, consegui dar uma ajeitadinha aqui na sala e fui buscar correndo algumas coisinhas pra gente tomar um café. Gente, esses são os produtos da Proin. O barulho tava tão grande, as meninas estavam tão animadas com tudo, uma das convidadas trouxe uma forma que estava bem suja, da casa dela de forno, na verdade, e foi passado o produto e no final da reunião a forma estava assim como nova. Então é esse produto aí e eu adorei esses produtos. Vou conhecer mais, conheci agora e depois eu falo pra vocês o que eu achei. Oi meninas, tudo bem com vocês? Ó, parei aqui, saí hoje. É, ontem nem mostrei muito pra vocês porque eu tava... Foi tanta gente, café e bagunça e barulho, então só mostrei um pouquinho dos produtos pra vocês. Cheguei aqui na casa da Ana, vim trazer, a gente compra junto carne, picanha, então eu vim trazer uma caixa aqui pra ela e vou lá tomar um café com ela, mas tá frio, gente, tá, quer dizer, 5 graus, então vamos lá. Deixa eu descer aqui do carro. Oi gente, agora nós... Acabei de sair da casa da Ana e agora nós estamos indo pra Alexandro, que é um... É como se fosse um shopping aqui, eu e Denis, e eu vou mostrar pra vocês esse shoppingzinho. Aqui na Holanda não tem shoppings, em Roterdão tem esse que é o Alexandro e tem o Zeitplein, que é o... não deixa de ser um shoppingzinho bem pequenininho com algumas lojazinhas. É uma pena de não ter como o Brasil, né, shoppings grande. Eu entrei agora numa loja que eu amo, ela se chama River Amazon, é a marca mesmo, é a marca deles, e a loja tava cheia e com muito barulho, então eu tive que tirar o som porque não dava, a música tava muito alta. Eu sempre que eu vou, sempre que eu vou ao Alexandro, que é esse shoppingzinho, eu passo na River Amazon pra dar uma olhada, me inspirar, eles têm ambientes lindos, você pode decorar toda a sua casa com essa marca, porque ela tem desde cama, mesa e banho, móveis, eles têm louças, acessórios pra decoração, é uma loja linda. E o que é sensacional deles, além deles terem essa parte que é tudo solto, né, copo, prato, jarras, tem uma parte que é só de banheiro, produtos do banheiro, tem vários ambientes. Gente, o que eu mais gosto é que eles montam mesmo, ó, quarto, então aqui, ó, é um quarto montado, depois tem uma outra parte, agora é toda a parte de banheiro, eu acho lindo esses potes, não é barato, tá, não são baratos, nada da marca é barato, mas é cada coisa linda, esses sabonetes aí são deliciosos, todos os potes são de vidro, então lindo e gostoso, e assim, eu entro na loja e esqueço da vida. Mas como eu estava falando, o que eu mais gosto é justamente dos ambientes, parece uma casa enorme, então tem, olha, essa parte aqui, ó, é a parte de monta aqui, uma cozinha aberta, uma sala de jantar e cozinha junto, mas é muito bonito. E dá também inspira muito a gente, porque você entra, os ambientes já estão tudo pronto ali, então você tira muitas ideias de decoração, olha aqui, por exemplo, é a fachada de uma casa, então eles vendem desde guarda-chuva, tapetinho de entrada, olha, é cada um de várias medidas, e cada um mais bonito que o outro, então eles colocaram neve artificial e ficou muito lindo, muito charmoso, até a entrada da casa eu me inspiro aí, que tem muita coisa bonita. É de babá essa entrada, pelo menos eu amo, eu adoro vir aqui e até plantas, olha, e olha essa mesa, também simples, porém muito bonito. Então eu saí da loja cheia de ideias, tem essa parte toda com abajur, é cada abajur um mais lindo que o outro, mas a parte de a decoração de Natal estava show, essa mesa também eu amei, simples, porém muito linda, né? Oi gente, quase não mostrei nada lá, tomei um susto, minha cunhada teve, o carro dela quebrou no meio da rua e aí conseguiram levar até a agência e ela ligou para a gente, para a gente ir lá buscar ela, levar ela para casa, estava voltando da madrugada que ela trabalha no hospital e teve plantão de madrugada e aí nós fomos buscar ela. Aí agora passamos aqui, porque nós estamos naquela ainda, na saga de várias autorizadas, olhando o carro, então nós estamos aqui agora na Mercedes, e daqui eu vou lá em Dodra, no centro de Dodra, nós estamos agora em Dodra, porque deixei ela em Pápida e vim para Dodra, porque ligaram para mim dizendo que meu telefone chegou, então eu vou lá buscar meu telefone e mostro para vocês, deixa eu ali ver o carro que meu marido está olhando. Nós demos uma voltinha, gostamos muito dele, realmente um carro muito bonito, mas ainda a gente olhou um outro também, estamos aqui olhando entre dois carros que a gente gostou muito e vamos ver qual vai dar a história aqui do carro, né? Agora eu estou indo, são quase três e meia, se eu não estiver enganada, é, três e meia, e nós estamos indo rapidinho agora lá buscar o meu telefone. Estou parada aqui ainda na frente da agência, o Denis foi lá dentro entregar a chave do carro, que a gente foi fazer uma, foi dar uma voltinha, né, para experimentar, e estamos indo agora para o centro de Dodra, que eu vou lá buscar meu telefone. Gente, eu fui para Roterdã, correndo, eu estou dentro da loja pagando isso aqui, olha, as tâmaras, lembra que eu comentei no outro vídeo que eu comprei no mercado e não era tão boa? Nossa, eu fui lá em Roterdã buscar, quer dizer, eu já estava lá para outras coisas, mas aí passei onde que eu sempre compro, e, nossa, isso aqui é muito gostoso, então estou aqui com saco, comprei outras coisas, mas eu mostro para vocês quando eu cheguei em casa, entrei na blog, entrei em outras lojinhas e mostro para vocês, então vou lá buscar meu telefone, que eu já esperei um tempão, então vou esperar a Denis chegar aqui para a gente ir para o centro. Acabei de chegar e o que eu comprei na blog é, nessa loja aqui, eu comprei um quebra-cabeça para minha sogra, ela, meu sogro sempre gostou de quebra-cabeça, e de vez em quando à noite ela está sozinha, ela monta quebra-cabeça, então nós compramos um para ela, comprei essa bola aqui, eu estava louca já, eu achei tão linda, eu vi na bloca, e ela é bem pesada, olha, essa bola aqui, comprei esses porta-vela aqui, eu achei linda essa cor, eu comprei dois, olha, vai por três euros cada um, essa bola aqui, se eu não me engano estava R$ 12,50, uma coisa assim, não estava tão baratinha não, mas ela é ferro mesmo, bem pesada, e esses aqui eu achei lindos, aí eu peguei dois, olha, aqui eu abri, comprei, quando eu fui socorrer minha cunhada, eu aproveitei e passei para comprar esse filtro aqui, filtro de, eu tenho chá granel, e aí eu uso, acho gostoso, eu estou bem na casa da Sandra, ela que me apresentou esses filtros, e eu fui lá, comprar esses filtrozinhos, são de papel, vou abrir aqui para vocês verem, calma, são assim, então você vai pegar um, vencei numa caixinha, foi dois, alguma coisa, aí você coloca o chá granel aqui, ai meu Deus, aqui dentro, coloca aqui dentro o chá granel, e depois você coloca no bule, ou na xícara, e eu estava querendo, eu tenho um lugar próprio para colocar o chá, mas sempre depende do chá, sempre passa um pouquinho do pozinho do chá, e esse aqui não, fica perfeito, e aí eu comprei, olha, eu fui, eu falei para você, para vocês, eu estava nessa loja aqui, uma lojinha que fica no Alexandre, do lado do, do Albert Heim, que é um supermercado, aqui ó, pó de açaí, ó, peguei, peguei aqui, as tâmaras, que eu amo, olha o tamanho, das tâmaras, vou abrir aqui, para mostrar um para vocês, peguei um mix de, passas, preta, branca, e cereja, eu vou misturar aqui, esses dois aqui, vou misturar no iogurte, e comprei damasco também, que eu vou picar, o damasco, a gente mistura, porque tem iogurte, gostoso, às vezes de manhã, e tal, e eu vou abrir aqui a amêndoa, para vocês, amêndoa, vou abrir aqui as tâmaras, para vocês darem uma olhadinha, no tamanho, gente, olha o tamanho dessas tâmaras, olha, e são assim, deliciosas, eu amo, já falei para vocês, eu gosto muito de tâmaras, e o que eu fui buscar, que eu falei, deixa eu pegar aqui, está aqui, que eu já até abri, para dar uma olhada, está aqui ele, o iPhone 7, o 7 Plus, de, 128 reais, que esse que eu tenho aqui, é o 6 Plus, com 30 e poucas, eu peguei agora, o maior, é, o tamanho mesmo, está com os dedos aqui, que eu já peguei, lá na loja, engraçado, que aqui, ele não tem entrada, para fone, mas aí, ele vem um adaptador, olha, aqui é o fone, e vem, um adaptador, olha, está vendo, porque ele vem, num fone, de agora, sem fio, e esse, eu não, eu não canto, nem pensar, esse fio aqui, também, é mais durinho, é melhor, do que o outro fio, e, de jeito nenhum, a menina falou, da loja, que está custando, 180 euros, só o, o fone, então, por enquanto, vou ficar com esse daqui, esse fonezinho, assim, eu também, nem uso, tanto o fone, esse é o, que aqui, nem uso, do meu 6, também está novinho, só o uso do, o do iPad, mesmo, então, está aqui, que eu tenho que fazer, todas as configurações, quer dizer, passar de um para o outro, olha, ele é, o rosê, eu queria tanto, e o que eles falam aqui, tem duas câmeras, ó, então, não vejo a hora de filmar com ele, para ver como é, o que eu filme com o meu iPhone, então, está aqui, já abri a caixa, achei muito fofo, agora, estou sentada aqui, fazendo a capa de um vídeo, eu uso, eu já falei uma vez, em outro vídeo, eu uso esse, é, esse site aqui, canva.com, e essa é a medida, 1.280 por 720, e eu vou fazer aqui, a capa, do próximo vídeo, que já vai sair daqui a pouquinho, porque aqui, ó, eu acabei de editar, um vídeo, eu acabei de fazer, ficou assim, eu creio que eu vou deixar desse jeito, bem facinho, né, esse site aqui, é muito fácil, de trabalhar com ele, então, deixa eu acelerar, aqui o meu mouse, olha, a bateria, ó, está quase acabando, então, deixa eu acelerar aqui, senão, eu não consigo terminar. Bom dia, meus amores, domingo, estou saindo tomando um café, e estou saindo para o culto, vocês sabem, domingo, é o dia do Senhor, para mim, e depois do culto, aí, o que der para fazer, eu faço, o que não der, semana que vem, eu faço, e, gente, o dia está, muito feio, essa noite inteira, foi assim, muito, pedrinha de gelo, gelo bastante, e eu durmo no último andar, então, o barulho, muito mais forte, agora, é o sino da igreja, aqui, até, é, tem igreja evangélica, aqui, que, protestantes, que elas tocam o sino, para chamar o povo, né, então, Suzy, não aguenta o barulho, eu vou tomar um café aqui, gente, porque, eu já estou, assim, na minha hora, e o cafezinho, verde e gelo, aí, hoje, eu estou usando, meu anel, essa semana, eu consegui fazer as unhas, eu estava numa correria, mas, eu consegui fazê-las, vou fazer o meu cafezinho aqui, e colocar uma pitadinha de canela, que eu adoro, chega no frio, você vai colocar um pouquinho de canela, no meu café, e, dá uma acelerada, está tudo pronto, aqui, é só pegar a bolsa, e sair, estou aqui na casa da Ana, olha, ela acabou de acordar, está dormindo, é, fala, oi meninas, fala, oi meninas, está dormindo aí, na casa da Tia Ana, vamos, vamos sentar na casa da Tia Ana, gente, é, eita, quase que caiu, caiu no colo da vovó, fazendo uma jantinha, tem uma picanha no forno, vamos fazer maionese, arroz, vamos, jantar aqui juntas, Love junto, né, Love com vovó? Love andando, gente, olha quem que ela está aqui, gente, querendo ajudar a Tia Ana, botar a mesa, olha, pegou, olha aquilo dali, ninguém aguenta isso, né, olha, está ajudando a Tia Ana, Love, e a, ou, está ajudando a Tia Ana, minha princesa, Oi meninas, tudo bem com vocês, segunda-feira, acabei de chegar do trabalho, olha aqui a roupinha do trabalho, cheguei do trabalho, nossa, saí de lá, fui para a dermatologista, que eu estou fazendo um tratamento na minha mão, numa outra mão, uma alergia, que eu estava, graças a Deus, está tudo bem, e passei no mercado aquela correria, ontem nem deu para me despedir, falar com vocês aqui no domingo, eu saí, foi gostoso, jantei lá na casa da Ana, a Love, ela esteve lá, mas, é, cheguei em casa, tomei banho, caí dura, estou tão cansada, e hoje estou aqui com essa cara de derrota, estou muito cansada, hoje eu comecei às sete da manhã, porque eu tinha médico, então eu quis ir mais cedo, para sair mais cedo do trabalho, então cheguei aqui agora, aqui ó, passo no mercado, uma bolsona de compras, vou arrumar essas compras aqui agora, essas aqui, as comprinhas que eu fiz, eu comprei, Coca-Cola, é, essa, como chama gente, como se fosse uma torradinha, que eu gosto, com bastante grãos, esse peixe, que eu também gosto muito, é só colocar no forno, um é muito bom, muito gostoso, aí comprei, bacon, uvinha, esse, que parece um Gatorade, extra, azeite, saladinha de ovo, meu marido gosta, tipo, para estar no pão, para levar para o trabalho, água aromatizada, já pronta, que eu gosto muito, com hortelã, eu tomo um pouquinho de suco, normalmente eu bebo muita água, é umas bolachinhas, que eu gosto muito, também no café, ele também, uma batata, e já, ela está crua, mas já cortadinha, é uma batata, aqui tem vários tipos de batata, aqui, essa aqui é uma batata, suzi, é uma batata, aquela cozinha, fica mais durinha, ela é boa para fritar, para assar, tem aqui vários tipos de batata, cada batata para uma coisa, aqui no Brasil, é, a gente tem vários tipos de arroz, tal, aqui é com batata, suco de laranja fresco, meu marido gosta, de tomar café de manhã, assim, tomar suco de laranja, então, às vezes, cinco horas da manhã, que eu tomo suco de laranja, então já está aqui, esse aparelhinho aqui, que o dele quebrou, e agora, estava numa promoção, muito legal, olha, três euros, é, um aparelhinho para você, parece meio nojento, né, mas tirar cabelo do ouvido, e do nariz, mas é próprio, ao invés de ficar enfiando, e perigoso, com tesoura, tal, então tem um aparelhinho próprio, esse aqui chama, spekuk, eu não sei a tradução disso, é tipo um bolinho indiano, que eu gosto muito, indonésia, sei lá de onde que é, essas pancaquinhas, parece mini pancaquinhas, também, esse feijão, que é o que eu vou fazer hoje, é um feijão diferente, o brinco falou que é um feijão quadradinho, ele parece um quadradinho mesmo, ele chama capsaí, eu não sei o nome em português, tá, mas eu gosto muito, dessa marca aqui, assim, é muito boa, aí, esse iogurte da Danone, aqui, de manga com papaya, e esse chocolate, que é o chocomel, que é, semi desnatado, é, é, chocolate mesmo, chocolate, você pode tomar quente, se você pode esquentar, ou tomar gelado, meu filho que ama, esse chocomel, então, essas foram as minhas comprinhas, eu vou começar, eu vou tomar um café, trocar de roupa, e daqui a pouco, começar a fazer janta, eu vou comer hoje, é, é, um purezinho de batata, com esse feijão, e esse feijão, é feito com, é, bacon, e cebola, mas é diferente do, é, você cozinha ele, ele já está cozido, né, você vai esquentar ele bem, aí, numa frigideira, você vai colocar, o bacon, fritou o bacon, você coloca a cebola, e depois, no prato, você monta, você coloca, eu não coloco sal, eu não tempero com sal, eu como coisa, minha comida é quase sem sal, é, já acostumei assim, o meu marido, eu uso, e às vezes, eu compro um quilo de sal aqui, dura quase um ano, uso muito pouco sal, então, no bacon, já vem sal, então, já está mais do que suficiente, então, eu boto para ferver, é, que hoje eu cheguei no trabalho, não dá para cozinhar, assim, o feijão, ele demora muito, esse capo Siles, então, eu coloco para ferver, esquentou, aí numa frigideira, eu frito o bacon, coloca a cebola, sal e, quer dizer, coloca a cebola, coloca pimenta, pimenta do reino, e depois, no prato, você coloca o feijão, e coloca o bacon, com essa cebola em cima, bem, se come muito aqui, e, eu vou fazer essa comida, com um hambúrguer, carne de hambúrguer, creio eu, porque, isso aqui não é gostoso, você comer com bife, essas coisas, então, vai ser algo bem rapidinho mesmo, então, foi isso meninas, eu vou me despedir de vocês, por aqui, porque, eu vou arrumar essa bagunça, estou morrendo de dor de cabeça, tomar um café, já tomei, acabei de tomar remédio, tomar um cafezinho, descansar, arrumar bagunça, em cima da mesa, está cheia de bagunça, eu cheguei do trabalho, coloquei bolsa ali, as coisas, vou dar uma arrumadinha, eu espero que vocês tenham gostado do meu fim de semana, eu adorei, foi muito gostoso, um grande beijão para cada uma de vocês, não esqueça de se inscrever aqui no canal, e curtir aqui esse vídeo, tá bom? Um grande beijão, e até o próximo vídeo, tchau meninas, tchau meninos, tchau meninos, tchau meninos, tchau meninos, tchau meninos, tchau meninos, tchau meninos,